Na mitologia Inuit, Atizeruque é uma criatura parecida com uma cobra grande mítica, que é dita habitar as águas próximas à Ilha Key. No Alasca, a lenda foi primeiramente iniciada pelos Inuites. É dito que ela tem uma cabeça parecida com a de um mamífero, mesclada com características reptilianas, e uma cauda. Uma cauda com uma nadadeira. Os nativos locais afirmam que ela tem arrebatado pessoas para fora dos pires sem que estas notem sua presença. Também é chamada de Pau Hayuki. É dito ser semelhante à Naitaka dos Okanakani Zogopogo, e ao Ayatlik de Nútica.